Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, o pré-candidato Wilson Motto registra sua candidatura na Justiça Eleitoral e uma das principais informações que eu trago no registro dos candidatos aqui de Palmos de Monte Alto é sobre o total de declaração de bens. Eu sou Erasco Correia, eu falo aqui para as plataformas Porta Influenza e as plataformas Erasco Correia. Como eu já tinha dito, uma das principais informações que eu tenho na taga aqui no registro de cada candidato na Justiça Eleitoral é sobre a declaração de bens. Mas antes de eu falar o total registrado aqui pelo pré-candidato Wilson Motto, vamos conhecer um pouco do pré-candidato. O Wilson Motto, o nome dele é o Wilson Lima Nascimento, natural de Palmos de Monte Alto, registrou lá na Justiça Eleitoral sua ocupação como empresário e filiado no MDB. Então, vamos no número que mais interessa, que é falar sobre a declaração de bens. O pré-candidato Wilson Motto declarou R$ 482.308,35. Esse foi o total declaração de bens na Justiça Eleitoral. O que foi declarado para chegar nesse valor? Um veículo automotor, caminhão no valor de R$ 20.000,00. Um depósito bancário no valor de R$ 17.308,35. Um veículo automotor, caminhão, moto, etc. no valor de R$ 50.000,00. Um veículo automotor terrestre, uma pá escavadeira no valor de R$ 335.000,00. E cotos e outros caminhão no valor de R$ 60.000,00. Esse foi o total de declaração de bens do pré-candidato Wilson Motto, que totalizou no valor de R$ 482.308,35. Todos os quatro, pré-candidato registrado na Justiça Eleitoral. Dia 15 começa a campanha oficial liberada pela Justiça Eleitoral. Eu sempre digo, tem informações que você vai encontrar só aqui no Portal Influenza, tá bom? Se você gostou do nosso conteúdo, curte, compartilha, segue a gente aí, dá o joinha, que é muito importante para nós. Valeu! Tchau!